Fala aí galera, aqui é o Chiquinho, estou fazendo uma reportagem aí para a revista Crossfitter, Denis Diegas, amigo aí da Crossfit SP, um abraço aí para todo mundo. Vamos começar então com uma entrevista para essa revista que eu espero que seja um bom aqui no Brasil. Primeira pergunta, com a minha idade, eu tenho 27 anos, acabei de fazer 27 anos aí dia 5 de setembro, eu pertenço ao boxe da Crossfit Junjaí, eu iniciei meus treinamentos em fevereiro do ano passado com eles, mas eu sempre estou visitando os boxe de São Paulo, os boxe de Campinas, Valinhos, eu já tive a oportunidade de estar treinando com o pessoal. Eu pratico o Crossfit aí há mais ou menos um ano e meio, eu iniciei mesmo em fevereiro de 2012 e eu nunca parei depois disso, só os períodos de descanso mesmo, na periodização. O Crossfit é a sua profissão? O que você estaria fazendo se eu não estivesse fazendo Crossfit profissionalmente? O Crossfit não é a minha profissão, eu treino o Crossfit porque eu gosto muito, 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 muito. Eu sempre fui envolvido com esporte e no momento o Crossfit é o que me move, vamos dizer. eu trabalho em duas escolas dando aula de judô e de educação física infantil, que eu gosto muito de trabalhar com criança e eu sou proprietário de uma academia e por incrível que pareça uma academia convencional, eu iniciei essa academia em 2011, junto com um sócio, hoje ela é apenas minha e eu tenho meu grupo de condicionamento físico que a gente trabalha também em um modelo diferente. Mas, não, eu não trabalho usando máquinas, eu treino somente o nosso Crossfit mesmo. Que tipo de exercícios você praticava antes do Crossfit? Quais modalidades de esporte? Bom, antes do Crossfit, atualmente, vamos dizer assim, eu praticava o judô, eu gostava muito de correr, eu corri acho que pelo menos duas vezes por semana e a musculação. Eu treinava muito forte essas três partes, vamos dizer assim, mas antes disso, desde pequeno, eu iniciei o judô quando eu tinha sete anos. Eu tive a vivência de capoeira, eu pratiquei capoeira durante dois anos, que foi muito rico em relação à habilidade motora para mim. E não é um esporte, mas eu acho que é algo que faz a criança desenvolver muito para esporte, que é a parte de vivências motoras. Eu, na minha época, na cidade de interior, eu brinquei muito na rua, subia muro, subia árvore, subia árvore, corria, jogava bola na rua. Então, eu tive uma vivência gigante, gigante em relação a isso. Como você se autoanalisa hoje após ter trazido o Crossfit para a sua vida? Quais os benefícios? O Crossfit mudou totalmente o meu treino. O treinamento resistido, a maioria das pessoas que treinam é por estética, é para ter um bíceps maior, é para aumentar o peitoral, é para ter um abdômen tanquinho. Isso para um bodybuilder, nossa, bacana, legal, porque o cara, é isso que ele precisa mostrar, esse é o troféu dele. Mas, por que não a saúde em primeiro lugar? Eu acho que isso seria muito interessante, o Crossfit ele proporciona isso. É a saúde em primeiro lugar. O corpo é uma consequência, a parte estética. Então, quando eu conheci o Crossfit, ele substituiu totalmente a musculação que eu tinha, porque trabalhava com peso. Ah, mas e a hipertrofia? Não importa a hipertrofia, isso não é importante para mim. Para mim, como Crossfit, não é importante. Não preciso ter um bíceps grande. Oh, meu Deus, um ombro. Não preciso disso. Mas, mesmo assim, eu treinando a técnica, eu aumentando minhas cargas, vai ser uma consequência a isso. Então, o Crossfit, ele trouxe uma mudança gigante, gigante na minha vida. Eu não treino com fone de ouvido na orelha. Eu treino conversando com as pessoas, corrigindo as pessoas, melhorando a técnica delas e elas me ajudando a melhorar a minha. Então, no Crossfit é uma comunidade. Você, no momento do treino e você fora do treino. Então, eu acho que o Crossfit me trouxe muitos benefícios em relação a treinar de uma maneira diferente. Fora o dinamismo que tem, não tem rotina de treino. Eu não sei o que eu vou treinar amanhã, depois de amanhã, depois, depois de amanhã, mas quem está montando o meu treino ou o treino do aluno sabe o porquê. Todo mundo tem um objetivo e o seu professor vai trabalhar por esse objetivo, que não é estética. Então, que fique bem claro isso. Isso não é objetivo, a não ser que seja um bom modelo, mas, primeiro, tem que ser a parte da saúde. A estética vai vir por consequência. Como é o ritmo diário de treino que você tem fora e durante o período de competições? Bom, se eu estou em período de competição, o foco é total para a competição. Eu tenho que montar uma periodização voltada para isso. E se eu estou em período fora da competição, continua sendo um período de competição, porque eu tenho que me preparar antes da competição para a competição. Então, diremos que no momento, agora, hoje, eu estou parado, dez dias, vamos dizer assim, para recuperar totalmente musculatura, articulações, para eu iniciar o meu preparo, diremos que agora, no início de setembro, para o ano que vem. Um período longo. Assim como eu posso preparar períodos curtos. Então, no caso, o preparo vai ser o mesmo, vamos dizer, né? Só que o volume, a porcentagem, vai ser pequena agora a porcentagem das minhas cargas máximas com um volume um pouco maior e isso vai sendo trocado ao longo do tempo. Vamos dizer, até eu atingir o período de competição ou até atingir um período de teste que eu faço com as minhas cargas ou com odds. Mas acaba sendo igual os períodos antes da competição ou durante. Porque o foco acaba sendo a competição, no meu caso, que treino para a competição. Percebemos que o crossfit é um exercício muito intenso, mas poderia uma pessoa comum praticar o crossfit em um nível mais fácil. Com certeza, os boxes de crossfit não são, eles não foram feitos só para os atletas. Algumas pessoas gostam de treinar e competir. E, opa, muito bacana. Mas como que fica a dona Joana, que veio treinar agora e ela tem uma artrose, por exemplo? O crossfit é uma atividade física. E quem dá aula de crossfit tem que ser um profissional de educação física. Mas não apenas um profissional de educação física. Ele tem que ter o certificado pela crossfit internacional. Ele tem que ter direito a usar esse nó. Senão, ele não pode estar utilizando. Então, qualquer pessoa pode praticar. Uma senhora, uma criança, um obeso, desde que tudo dentro da sua limitação. Como que eu faço uma pessoa amputada? Ah, ele não pode treinar. Ele pode, de acordo com as suas limitações. Então, qualquer pessoa pode treinar o crossfit. Digamos que alguém é 100 quilos acima do peso. O crossfit permite a eles progredir rapidamente. A gente não tem que pensar na progressão rápida. Eu tenho que pensar em um dia após o outro. Hoje eu treinei. Amanhã eu vou continuar treinando. O mês que vem. O próximo mês. E o montante, a soma disso tudo, vai fazer eu ter um resultado. Então, qualquer pessoa pode treinar. Eu não posso pensar, ah, não. Hoje eu vou levantar 100 quilos. Não é os 100 quilos o importante. O importante é atingir o objetivo da aula. Daquele dia. Daquela semana. E esse é o mais importante. E aí depois vai, por consequência, eu vou atingir os meus resultados. Mas a progressão é diária. As pessoas vão botar logo no primeiro mês muita diferença. Tendo 100 quilos ou tendo menos. Não importa. Ou mais. Isso é indiferente. Mas as pessoas podem ter mais ou menos dificuldade. Só que o grande diferencial é a pessoa. Eu vou enfrentar o que vai vir todo dia? Que é difícil. Ou, ah, não. Não é pra mim. A gente tem uma frase dentro do CrossFit que é bem verdade. O CrossFit é pra todos. Mas ele não é pra qualquer um. Se você não tem garra. Se você não tem força de vontade. Tchau. Não tem como. Você acha que seria aconselhável uma pessoa comum? Começar a aderir a um box de CrossFit ao invés apenas de praticar exercícios por conta própria? Por quê? Imagine agora se eu saísse do meu box de CrossFit. Por exemplo, a CrossFit 1 já ia. Eu conseguiria treinar por conta própria. Mas mesmo assim o rendimento cairia. É diferente quando você está treinando sozinho. E quando você está treinando com o olhar de um profissional. Então, no caso, eu treino em um horário especial. Onde só treinam professores de educação física. Pessoas que treinam o CrossFit. Nossa, o Chiquinho é o campeão brasileiro. Ele pode treinar sozinho. Posso. Mas aqueles detalhes a mais. As pessoas vendo por fora. É extremamente importante. E pessoas que nem treinam um box de CrossFit. Está olhando pela internet. Está fazendo. É legal a ideia. Mas eu posso me machucar. Eu posso estar fazendo com uma postura incorreta. Eu posso estar fazendo treinos seguidos com muito volume. E eu posso ter uma lesão. Nossa, o CrossFit me machucou. Não. Você se machucou. Porque não foi em um local apropriado para isso. Onde as pessoas estudaram para isso. Então, você tem que ter uma pessoa com esse conhecimento teórico. Esse conhecimento prático. Que já vem fazendo um trabalho há algum tempo. Para você estar evoluindo. Para você estar atingindo o seu objetivo. Então, os box de CrossFit oficiais. Esse sim. Eles vão te ajudar muito no treino. Então, é muito importante você estar treinando com pessoas. Não sozinho. E além de ser muito mais divertido, né? Estar treinando com pessoas. O que falar de alguém que é pouco mais atlético. Eles podem simplesmente ir por conta própria. Com os treinos do dia. A partir de um site sobre CrossFit. É como eu acabei de falar. Pode. Ninguém está proibido de fazer nada. Mas os ganhos que você vai ter. Treinando no boxe oficial. São gigantes. Uma das coisas que notamos nos jogos CrossFit. É que camaradagem e comunidade entre os atletas. É algo diferenciado. No ginásio, estamos mais acostumados apenas a conectar os fones de ouvidos. E não falar com ninguém. Mas CrossFit é muito diferente. Com esse aspecto da comunidade. Você pode colaborar um pouco sobre esse companheirismo. E o que você acha sobre isso. É difícil. Não tem como a gente comparar o CrossFit com academias normais. Academia normal é uma coisa. O box de CrossFit é outra. Na academia normal, muitas vezes a interação é professor-aluno. Ou o professor, alguns alunos. Chega uma pessoa nova. Não importa se é nova, se não é. Às vezes o meu objetivo não é estar lá e conhecer pessoas novas. E às vezes é. Então vamos voltar para o CrossFit. Não vamos falar de outras academias. No CrossFit não tem um foninho de ouvido a mais. Se você não escutar o que o professor fala. Que a todo momento ele está corrigindo. Você não vai aprender. Você não vai conseguir fazer a atividade. Então, imagine que cada aula tem início para começar e início e tempo para acabar. E nessa uma hora que você faz o treino, ele é intenso. Ele é muito técnico. Você tem que estar sempre, sempre, sempre prestando atenção. Imagina que você termina o treino primeiro que uma pessoa e acaba sendo o mesmo treino. Essa camaradagem, essa ajuda durante o treino é extremamente importante. Você está dando aquele incentivo para a pessoa terminar. Porque por ser muito intenso, às vezes a pessoa quer desistir. E desistir para quê? Desistir do quê? É difícil. Eu já falei, é muito difícil. Mas você tem que tentar se superar a cada dia. Esse é o importante. Então, tchau fone de ouvido. Vamos prestar mais atenção na aula. Parar de conversinhas paralelas para atingir um objetivo. Senão a gente não consegue atingir o objetivo em aula. Então é extremamente importante prestar atenção no professor. querer ajudar os outros. Porque cuidar do meu é fácil. Mas e os outros que não têm mais dificuldade? Então eu tenho que ter esse cuidado também. Se eu sou mais velho, querer ajudar. Mas eu tenho que tomar cuidado com esse querer ajudar. Às vezes eu posso acabar atrapalhando, mais atrapalhando do que ajudando. Então, deixa para o professor estar corrigindo e tal. Mas na hora do incentivo do opa, vamos lá. Essa é a hora que eu tenho para ajudar. Tá bom? A crítica sobre o crossfit é que novatos não estão acostumados à alta intensidade dos exercícios. E por sua vez pode levar a lesões. Com a experiência que você possui, você teria algum conselho aos iniciantes? Bom, vamos lá. Imagine que hoje a gente vai ter um treino, por exemplo, são tiros de 100 metros. E a pessoa nunca treinou tiros de 100 metros. A gente tem que tomar cuidado. Porque é um treino explosivo. É um treino onde eu vou causar uma lesão grande na minha musculatura. Se eu não tomar cuidado, eu vou ter lesão. Então, imagine que quando a gente inicia a primeira aula, a primeira oitava, vamos dizer assim, é um preparo que eu tenho que ter do corpo. Isso se eu estava parado. Se eu não estava parado, é um preparo porque o crossfit é algo diferente, vamos dizer. Então, a gente tem que deixar o corpo preparado para tudo que a gente vai enfrentar. Principalmente os garotos, as garotas mais competitivas. Não importa se é a minha primeira aula, eu quero vencer, eu quero dar o meu melhor ali e eu posso acabar machucando. Relaxa. As cargas vão subir gradativamente. O conhecimento que você vai adquirir também. Nossa, mas o que é snatch, o que é clean, jerky, push up, air squat? Isso aí é com calma. Isso aí é com o tempo que você vai aprender a ler o ódio, a entender o que é um M-Rap, o que é um E-Mon, for timing. Isso aos poucos você vai estar aprendendo. Então, primeira coisa, escuta o seu técnico, seja crítico, tire as suas dúvidas, isso é muito importante. Mas você tem que respeitar os seus limites, você tem que respeitar o seu aprendizado. Ou você vai se machucar. Se machucou, vai demorar muito tempo para você se recuperar. Isso eu não digo apenas para os iniciantes, eu digo também para as pessoas que querem competir. Muitas vezes as pessoas acham, quanto mais, melhor. Eu, particularmente, não acho que quanto mais, melhor. O corpo fala com a gente. Então, muitas vezes a gente está em um limite, um limite que a gente acaba se machucando. Putz, eu rompi um ligamento. Nossa, eu tive uma lesão, eu tive uma contratura. Tem lesões que eu vou ter uma recuperação mais rápida e tem lesões que eu vou levar muito tempo para me recuperar. Tem lesões que eu vou ter que operar. Então, tem que tomar cuidado com isso. Quanto mais, melhor. Não, eu tenho que ter uma periodização e eu tenho que ser fiel àquela periodização, dizendo aos atletas. E os iniciantes é a confiança no trabalho do professor. Ah, mas o treino de hoje foi tranquilo, acho que eu vou fazer algo a mais depois. Opa, mas se o treino de hoje foi tranquilo é porque eu queria... Eu tinha um objetivo nele. Amanhã o treino pode ser muito mais intenso. Então, calma, relaxa. Um passo de cada vez. Sentei um lado positivo e um lado negativo seu. Bom, o lado positivo meu, acho que assim, dentro do esporte, eu gosto de dividir muito as coisas que eu conquisto e as coisas que eu faço. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Tanto é que quem me vê em competição não me vê muitas vezes parado. Eu tô ali gritando, eu tô ali torcendo, eu tô tentando ajudar as pessoas. Porque eu sei o quão difícil que é passar por aquilo e tal. Às vezes as pessoas veem e falam, nossa, foi fácil. Foi fácil, caramba, cara. Eu venho treinando já faz tempo e mesmo assim é difícil. Então, eu sei a dificuldade que as pessoas têm. Eu acho que esse é um ponto positivo meu. Eu queria ajudar. Não só em competição, mas quando eu vou nos boxeis e as pessoas têm dificuldade, eu vejo que eu posso acrescentar. Isso é muito bacana. Um ponto negativo. Aí já fica bem difícil eu falar de um ponto negativo. Mas eu acho que, às vezes, como atleta, ao mesmo tempo que eu... Eu ia precisar ser um pouco mais tranquilo. Menos ansioso. Pra eu ter um rendimento melhor, vamos dizer. Então, às vezes a gente quer muito resultado a curto prazo, a curto prazo. A gente tem que, como eu acabei de falar, colocar o pé no freio com calma, que os resultados vão vir consequentemente. Você se inspira ou admira algum atleta? Quem? Quem não tem pessoas que a gente acaba querendo ser ou se inspirando nessas pessoas? Tem clássicos que não tem como esquecer, né? Vamos parar e pensar na história de Ayrton Senna. Eu acho que é uma pessoa que contribuiu muito pro esporte no Brasil. E até hoje tem mensagens que ele deixou pra gente aí que faz a gente querer se superar. É impossível ultrapassar naquela pista. O cara foi lá e faz três ultrapassagens. O cara é fenomenal. Os atletas brasileiros, eu acompanho muito as Olimpíadas. Como eu disse, eu vim do judô. Então, eu já tive a oportunidade de participar de torneios onde estava a presença de Aurélio Miguel. Eu pude ver já Carlos Honorato competindo. Tiago Camilo, Leandro Guilheiro. São pessoas que me inspiram. Quando eu estava no judô e eu vendo agora na TV, são pessoas que mostram a vontade de estar lá. O próprio Fernando Reis, que é o nosso atleta olímpico do levantamento de peso. Eu tive a oportunidade de fazer o curso com ele também. Pô, um cara show de bola, um cara perseverante, um cara que corre atrás. Então, essas são pessoas que realmente me inspiram. Cleuton Nunes também, que é da canoagem. Atleta paraolímpico, Fernando Fernandes. O Rodrigo Figueiredo. São amputados, que não desistiram da vida. Os caras foram lá e acharam uma alternativa. E no esporte, então, são pessoas que te inspiram. Você fala, pô, você tem suas pernas, você tem seus braços, você tem tudo. E vamos lá, pô. Eu tenho que dar o meu melhor. Se eles conseguem, eu consigo. E eu tenho que ir em frente. Eu não tenho desculpas. Eu tenho que procurar dar o meu melhor. O que você está fazendo, o que você está achando do crescimento acelerado do esporte e a quantidade de novos talentos surgindo? Bom, o CrossFit, ele cresceu muito, 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 muito. De um ano para cá, foram aí, vocês acham que, sim, mais de 50 CrossFits que surgiram em todo o Brasil. E se não tem um aperto de você, logo, logo vai ter. Eu já ouvi falar que o CrossFit vai ser esporte do século XXI. E falo isso. O CrossFit não é uma aulinha de academia. O CrossFit é um estilo de vida. É um treinamento diário que você tem que fazer. Não tem máquinas. O seu corpo é a máquina. É dinâmico, é divertido. E vai crescer muito ainda, muito. Eu acho que o crescimento é super benéfico para o Brasil. Afinal, quem acompanha o CrossFit, o crescimento lá fora, vê que é de outro mundo. É de arrepiar o que o CrossFit faz de mudança com você. Os novos talentos vão surgir cada vez mais. Afinal, como eu disse, agora, esse ano foi o boom do CrossFit. Então, muitos ex-atletas de outras modalidades vão estar surgindo, vão estar dando muito trabalho. Então, a gente tem que estar o mais preparado possível aí. Quanto às disputas e eventos nacionais, você acredita que os eventos de atletas ainda estão muito longe para alcançar um nível mundial? A gente ainda está em fraldas no CrossFit. Se a gente for parar para pensar, não só no Brasil, vamos pensar em América Latina. Eu fui bicampeão brasileiro esse ano. Eu fiquei na América Latina em 11º. O Orlando Trevo ficou em 1º na América Latina. E lá no Mundial, mesmo lidando o máximo dele, não foi suficiente para ficar entre os 30. Ah, mas porque o Orlando é fraco? Não. É porque ele também tem pouco tempo, ele também tem pouca experiência. Então, a gente tem que fazer o quê? Para cultivar os nossos treinos para no futuro, daqui 3, 4 anos, o nosso corpo em um processo normal, suportar as cargas que eles suportam, suportar o número de repetições que eles suportam, para começar a ficar fácil, vamos dizer. Então, a gente tem que só ter paciência. Não adianta, pô, eu tenho 27 anos, será que com 30 eu vou estar preparado? Pô, o Rich Furnie agora tem o quê? 24, 25 anos e o cara já está lá no topo, vamos dizer. Então, a gente tem que preparar as crianças de hoje. A gente tem que procurar não especializar precocemente, tomar cuidado com o caminho que a gente está colocando essas crianças, esses adolescentes, para aí a gente colher os frutos no futuro. Eu acho que isso é o mais importante, né? É bacana a gente, nós adultos, nós treinamos buscando serem os melhores, buscando os campeonatos, mas eu acho que o fruto a gente tem que semear, são nas crianças mesmo, ou nos adolescentes que estão chegando aí. Você tem algum projeto pessoal para o futuro, breve, ou um sonho que eu queria citar? Bom, eu venho trabalhando, né, desde que eu consegui ir para o regional, eu venho treinando muito, eu queria muito ir para o Mundial. Eu acho que todo crossfitter que treina para a competição é um sonho dele. Eu estou treinando para isso. Se eu conseguir, vai ser consequência do meu trabalho. Se eu não conseguir, não vou pensar se eu não vou conseguir, mas eu vou continuar treinando do mesmo jeito, intenso, no limite, terminando no chão o treinamento, com a periodização, sentindo o meu corpo. E o próximo sonho é ter o meu espaço, né? Eu ainda não me sinto preparado para ter o meu espaço. Eu quero ter mais experiência, eu quero poder ir para o exterior para trazer mais conhecimento. Eu quero poder trazer novos métodos de treinamentos, eu quero ter os cursos específicos fora o CrossFit Level 1, eu quero ter os especialistas. Então, eu quero, além de ir para o Mundial, eu quero ter o meu boxe. Onde? Não sei ainda, né? Vamos ver. Eu queria agradecer, então, a iniciativa do Denis Diegas por estar iniciando esse novo projeto aí, que é a revista CrossFitter. Isso aí tem muito a crescer. Isso aí tem... Tem essa iniciativa dele, o nome dos atletas que vão crescer muito, o esporte no Brasil. Então, a gente tem que realmente valorizar isso. Eu quero agradecer muito também a CrossFit Shundiaí por estar dando todo o apoio, o conhecimento que eu tenho. Academia Welling de Jarinô. Eu tenho que agradecer a Mahmood Strong por eles terem acreditado aí no meu potencial. A gente formou uma parceria e também as empresas de suplemento, empresas de materiais. Procure um atleta, procure uma pessoa, sua marca vai crescer, assim como o CrossFit vai crescer no Brasil. Tomem a iniciativa. O CrossFit é um esporte de sucesso. Muito obrigado, agradeço de coração a todos que me seguem, a todos que acreditam em meu potencial. A preparação agora é para o Open, vamos classificar para o Regional e vamos conseguir essa vaga para o Mundial. Um abraço, Chiquinho. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.